Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como uma superpotência militar e econômica. A década de 50 testemunhou o crescimento da sociedade americana e do que seria conhecido como a família tradicional e os bons costumes americanos. Pouco tempo depois, o mundo entrou em uma nova tensão política e ideológica, chamada Guerra Fria, em que os Estados Unidos e a União Soviética competiram pelo poder e, embora não tenham entrado em conflito direto, essa polarização dividiu o mundo em dois blocos, os capitalistas e os socialistas. E internamente, os norte-americanos investiram fortemente na propaganda anticomunista, temendo que o comunismo pudesse destruir a sociedade americana de dentro pra fora. Essa preocupação se refletiu em políticas intervencionistas militares, como a participação da Guerra da Coreia para conter o avanço comunista na Coreia do Sul. A guerra resultou em milhões de mortes e alguns americanos, prisioneiros de guerra, liberados na Coreia, voltaram pra casa defendendo a causa comunista. E nesse momento, a comunidade de inteligência estadunidense levantou algumas orelhas. O frenesia anticomunista evoluiu em uma escala desproporcional e um novo medo se disseminava entre as altas hierarquias militares. Eles acreditavam que os soviéticos e os chineses tinham desenvolvido novas técnicas de controle mental, fazendo uma lavagem cerebral nos seus soldados. Então, o controle inimigo estaria sendo exercido de dentro das suas cabeças. Esse medo fez com que a recém-fundada CIA investisse 25 milhões de dólares no desenvolvimento de experimentos na mente humana. E assim teve início o MK Ultra, um dos projetos mais bizarros e antiéticos de toda a história. O objetivo original do projeto era acompanhar o desenvolvimento de uma tecnologia de controle mental na União Soviética. Só que o propósito da coisa acabou mudando e acabou se tornando em uma coisa completamente diferente. Agora envolvia testes ilegais de drogas em milhares de americanos. A intenção era aprofundar ainda mais nas pesquisas sobre o uso de substâncias, tanto biológicas quanto químicas, para poder alterar o comportamento humano. Assim, seria possível encontrar uma droga de controle mental para usar como arma de combate ao comunismo. Um pouco noiado o pessoal, né? Muitos desses experimentos macabros foram feitos em pessoas não informadas e marginalizadas pela sociedade, como prisioneiros, viciados em drogas, prostitutas e pacientes com câncer terminal. O que acrescenta uma camada extra de desumanidade em tudo isso. O MK Ultra envolveu a participação de mais de 80 instituições e pelo menos 185 pesquisadores. E o pior de tudo é que muitos nem sequer tinham conhecimento que a própria CIA estava liderando o projeto. No fim das contas, então, o projeto MK Ultra na verdade era uma série de mais de 160 projetos secretos conduzidos pela CIA e essa brincadeirinha durou mais de uma década. A morte de pelo menos dois americanos pode ter sido resultado desses programas, enquanto outros pacientes de teste sofrem até os dias de hoje. E é porque isso é só o que se sabe hoje. Porque em 1963 fizeram uma queima de arquivo em massa e muitas informações foram completamente perdidas. O projeto MK Ultra, com todos os seus experimentos sobre controle mental e alteração do comportamento humano, representa uma era sombria na história das pesquisas científicas e desenvolvimento tecnológico. Disso não há a menor dúvida. Ainda que as suas práticas tenham sido extremamente condenáveis, as pesquisas desenvolvidas nessa área da ciência trouxeram alguns questionamentos que recuam até os dias atuais. Por exemplo, será que é possível controlar a mente de outras pessoas? Será que é possível controlar objetos com a nossa mente? Será que eu consigo convencer você a dar um like nesse vídeo? Fazer um favor. Bom, a ideia de controle mental não é algo exclusivo de seres humanos. Na verdade, na natureza, temos diversas criaturas que são capazes de manipular o comportamento de suas presas, por exemplo. É inclusive até meio irônico pensar que, enquanto que nós estamos aqui batalhando para decifrar os meios de controlar a mente, a natureza já, na verdade, fez disso há muito tempo. Por exemplo, as fêmeas de uma espécie de véspera parasitóide da Costa Rica possuem um ciclo reprodutivo interessante, o que envolve um certo tipo de controle mental. Elas depositam seus ovos no abdômen de aranhas que têm o desprazer de cruzar o seu caminho. Depois de viver no corpo do hospedeiro por algumas semanas, a larva da vespa injeta uma substância química na aranha. E essa substância possui um efeito que faz a aranha construir uma teia estranha e diferente de qualquer outra teia que ela já tenha feito antes. Essa teia não é para a aranha. Ela tem um propósito diferente. A teia vai servir como um suporte para o casulo que a pequena larva vai fazer, depois de se alimentar da aranha, claro. Já outro tipo de vespa possui um mecanismo parecido. Uma espécie de vespa joia tem como alvo preferido as baratas. Quando a vespa está pronta para pôr os seus ovos, ela vê na barata um berçário ideal para os seus filhotes. E olha só como seria essa cena. Primeiro, a vespa injeta uma toxina nas patas dianteiras da barata, para deixar ela paralisada. Depois, ela ataca a cabeça da barata, injetando um veneno numa área específica do cérebro responsável por iniciar movimentos. E sem poder se mexer por conta própria, ela é agarrada pelas antenas e guiada para uma toca ali perto, onde a vespa enterra a barata junto com seus ovos. E quando eles eclodirem, o berçário vai virar um banquete. A barata se deu mal. Um dos casos mais conhecidos de controle mental na natureza, que inclusive inspirou os jogos do Last of Us, é de um fungo chamado Cordyceps. Apesar de não parasitarem seres humanos, o comportamento deles é ainda digno de um filme de terror. Esse fungo infecta diferentes tipos de inseto, e quando esse fungo entra no corpo de um indivíduo, o parasita utiliza todos os nutrientes do hospedeiro para depois encher o seu corpo com esporos, que permitirão o fungo se reproduzir. E em seguida, ele obriga o inseto a procurar lugares mais altos e permanecer lá até morrer. E daí esse fungo começa a crescer para fora do corpo do hospedeiro e expelir esses esporos, infectando outros insetos que estejam lá por baixo, ali perto. Ou seja, na natureza nós podemos encontrar exemplos surpreendentes de controle mental muito antes de qualquer tecnologia humana surgir. Mas voltando ao contexto humano, a ideia de entender como que a mente funciona e buscar formas de controlar ela, veio na verdade muito antes do MK Ultra e toda sua metodologia horrenda. Na verdade, se hoje é possível a gente especular uma tecnologia capaz de controlar outras mentes e objetos, tudo é graças a um cavalo. Sim, um pocotózinho. Em 1893, um jovem chamado Hans Berger foi derrubado pelo seu cavalo durante um treinamento militar na Alemanha. No mesmo dia, sua irmã estava lá, mas a 90 quilômetros de distância, e de alguma forma sentiu uma sensação ruim e entrou em contato perguntando se ele estava bem. Essa premonição quase que telepática fez com que Hans ficasse tão obcecado em entender a mente humana que anos depois, na década de 20, ele simplesmente inventou a eletroencefalografia. Que é uma maneira de registrar a atividade elétrica do cérebro usando eletrodos colocados no couro cabeludo. Isso é impressionante. As oscilações que o aparelho produzia foram as primeiras transcrições das atividades do cérebro humano. E isso foi um avanço gigantesco para entender melhor como que a nossa mente funciona. Nas décadas seguintes, os cientistas aprenderam novas formas de registrar e até mesmo alterar os sinais elétricos do nosso cérebro, assim aproximando cada vez mais a mente e a máquina. Posteriormente, com o desenvolvimento de tecnologias mais modernas, foi possível criar uma forma de interligar um cérebro animal com computadores, através de algo chamado de interface cérebro-máquina. A partir da década de 60, um neurofisiologista espanhol realizou um feito bizarro a partir desses avanços. Ele conseguiu parar um touro em movimento apenas usando um controle remoto. Isso foi possível graças aos eletrodos colocados no cérebro do animal, que eram controlados pelo pesquisador via rádio. Quando ele apertava os botões, estimulava uma área específica do cérebro, responsável pelo movimento, fazendo assim o animal parar. Por meio dessa tecnologia, cientistas estão há décadas explorando a possibilidade de decodificar os padrões da atividade elétrica do nosso cérebro. Essa inserção entre mente humana e a tecnologia promete revolucionar a medicina e mudar a sociedade na forma como a conhecemos. Detectando e interpretando a atividade cerebral através do couro cabeludo, podemos abrir novos horizontes no tratamento de doenças neurológicas, deficiências físicas e distúrbios psicológicos. A capacidade de controlar as coisas com a mente através dessas interfaces cérebro-máquina oferece uma nova qualidade de vida para pessoas com necessidades especiais, dando maior autonomia e independência, permitindo que elas interajam com o mundo ao seu redor de maneiras antes inimagináveis. Podemos sonhar que em um futuro nós podemos ver pessoas com paralisia andando novamente, ou talvez a cura para o mal de Parkinson, ou talvez seremos capazes de coisas que nós nem sonhamos hoje. Até então já avançamos muito quanto a essa tecnologia. As interfaces neurais que comunicam o cérebro humano a uma rede de computadores já conseguem operar verdadeiros milagres. Só nos últimos 20 anos já vimos casos realmente impressionantes. Como é o caso de Dennis DeGray, que sofre uma paralisia dos ombros para baixo, mas que hoje é um dos principais exemplos do potencial da interface cérebro-máquina. Desde que se aliou às pesquisas de uma equipe de neurocientistas na Universidade de Stanford, ele já conseguiu feitos incríveis. Dennis já jogou videogame, controlou um membro robótico, enviou mensagens de textos e e-mails e comprou produtos na Amazon, além de pilotar um drone numa simulação. E eu nem sei fazer isso. E em 2021 a Universidade de São Francisco conduziu um estudo pioneiro usando uma interface neural que permitiu um homem com paralisia falar novamente após mais de 15 anos no silêncio. Pancho é o seu nome, e ele havia perdido a fala devido a um acidente de carro e um derrame grave aos 20 anos de idade. Os pesquisadores coletaram informações neurais usando eletrodos no córtex de Pancho, enquanto ele tentava falar as primeiras palavras em voz alta. E com a ajuda de algoritmos de previsão de linguagem, ele conseguiu decifrar 15 palavras por minuto, com uma precisão média de 75%. Esse estudo destaca o potencial das interfaces neurais para ajudar pessoas com paralisia a recuperarem a comunicação, o que é uma das coisas mais incríveis do mundo. Certo, ok, até o momento esse tipo de tecnologia parece que só traz coisas boas, né? Bom, a princípio sim, mas isso pode abrir portas para um mundo um tanto quanto bizarro. Até agora talvez você tenha se identificado com aquele que é capaz de exercer o controle mental, para, por exemplo, parar um touro em movimento. Incrível, mas existe ainda uma outra perspectiva a ser considerada. E se você for um touro? Bem recentemente, no dia 13 de julho desse ano, neurocientistas, especialistas em ética e representantes governamentais participaram de uma reunião realizada pela Unesco. O intuito dessa reunião era discutir e planejar os próximos passos para regulamentar as chamadas neurotecnologias. Ou seja, todas as técnicas e dispositivos que interagem diretamente com o cérebro humano, para monitorar ou alterar a sua atividade. A regulamentação da neurotecnologia não é uma discussão tecnológica, é uma discussão social e legal. Foi isso pelo menos o que foi dito por Gabriela Ramos, diretora-geral assistente da Unesco durante a reunião. E para entender melhor o que ela quer dizer com isso, temos que levar em conta alguns dados levantados pelo último relatório da Unesco sobre o assunto. Segundo ele, o número de patentes relacionadas à neurotecnologia dobrou em 5 anos, entre 2015 e 2020. Fazendo com que o investimento aumentasse 22 vezes nos últimos 13 anos. E com isso, a gente está falando de uma indústria de mais de 33 bilhões de dólares. Pois é, é mais do que compreensível a preocupação com esse crescimento todo, até porque esse tipo de tecnologia envolve a proteção e privacidade de dados e informações que estão no cérebro das pessoas. O medo é que as neurotecnologias eventualmente passem a ser usadas para traçar perfis de indivíduos e até mesmo manipular pensamentos e comportamento. Incluir dispositivos de monitoramento cerebral de uso amplo no mercado seria uma perigosa adição a um mundo que já é extremamente digital como o nosso. Ainda mais se a gente considerar que grandes empresas e políticos já utilizam dados pessoais para fins políticos e comerciais. É como se a gente estivesse cada vez mais perto de uma sociedade como a que George Orwell descreve no seu livro 1984. É, infelizmente é como o dilema do cobertor curto. Se você cobre a cabeça, o seu pé fica descoberto. Isso porque é muito difícil tentar criar regulamentações que protejam as pessoas contra possíveis danos de neurotecnologias sem restringir a pesquisa sobre seus benefícios. O uso médico, por exemplo, não seria o maior problema, mas sim o comercial. Ele sim pode enfrentar uma grande barreira de políticas e regulamentações. E com razão. Empresas, desde startups até gigantes da tecnologia, estão começando a desenvolver dispositivos de uso geral, como headsets, fones de ouvido e até pulseiras, que registram a atividade neural do usuário e darão aos fabricantes acesso a essas informações. É por isso que a privacidade desses dados é uma questão chave. Uma análise feita pela Neuro Rights Foundation viu que 18 empresas que oferecem neurotecnologias para consumidores têm termos e condições que exigem que os usuários concedam à empresa propriedade dos seus dados cerebrais. E como se isso já não fosse abusivo o suficiente, quase todas essas empresas ainda querem ter o direito de compartilhar esses dados com outras empresas. Nesse caso seria vender pensamentos? Não sei. Bom, é por isso que existe a necessidade de regular dispositivos comerciais. E isso é bem urgente. Dado o potencial mercado desses produtos e a possibilidade de empresas buscarem lucrar ainda mais com dados cerebrais das pessoas. Nessa reunião ainda foi discutido também como que essa capacidade de registrar e manipular a atividade neural apresenta desafios aos direitos humanos já existentes. Alguns acreditam que os direitos humanos atuais já cobrem essas inovações, enquanto outros defendem a necessidade de mudanças. Os pesquisadores propuseram então a criação de neurodireitos, que seriam medidas de proteção para evitar que empresas acessem ou afetem a atividade cerebral de uma pessoa. E esses direitos podem incluir coisas como privacidade mental, proteção contra manipulações de personalidade, livre-arbítrio, acesso justo a melhorias mentais e proteção contra vieses em algoritmos de neurotecnologia. É, isso é bem doido. Sabe quando você pesquisa uma coisa uma vez ou dá um like e do nada fica aparecendo anúncios daquilo em todas as suas redes sociais? Pois é, imagina isso. Só que começando na sua cabeça. Ou seja, essa neurotecnologia nem sequer precisa enviar impulsos elétricos diretamente para o nosso cérebro para conseguir controlar ele. Apenas captando sinais neurais seria possível moldar o ambiente digital à sua volta para que indiretamente você seja levado a fazer uma coisa que outra pessoa tem interesse. E não seria isso uma forma de controle a partir da sua mente? Vários países, incluindo Chile, Espanha, Eslovênia e Arábia Saudita, estão desenvolvendo regulamentações relacionadas à neurotecnologia, e representantes dessas nações discutiram progressos durante a reunião. Em 2021, o Chile, por exemplo, acabou se tornando a primeira nação a atualizar a sua constituição para reconhecer a importância da supervisão legal na área da neurotecnologia. Eles estão trabalhando em uma nova legislação para poder equilibrar a proteção dos direitos humanos com o desenvolvimento de pesquisas sobre os benefícios dessas tecnologias. E a próxima etapa para os estados-membros da Unesco será votar em novembro para decidir se a organização deve produzir diretrizes globais para a neurotecnologia. E isso está sendo feito assim como as diretrizes para a inteligência artificial, que ajudam países a fazer suas leis. E eu sei, pode parecer muito cedo para abordar questões relacionadas à neurotecnologia, já que ela ainda não possui nenhuma ampla adoção em toda a sociedade. Mas vale lembrar que a ideia de controle mental, tanto na natureza quanto nos seres humanos, é uma realidade curiosa e complexa. E merece bastante cautela. Na natureza, diversas criaturas manipulam o comportamento de suas presas, mas tudo isso pensando apenas em garantir a sua sobrevivência e de seus filhotes. Por outro lado, na sociedade humana, o controle mental tomou caminhos controversos, especialmente se pensarmos no projeto MK Ultra. Hoje, avanços na neurotecnologia e interfaces cérebro-máquina prometem mudar a medicina e melhorar a vida das pessoas. No entanto, o investimento multibilionário nessa área levanta preocupações sobre a proteção de dados e privacidade. A possibilidade de controlar a mente das pessoas, embora possa ter lá suas implicações positivas, também traz riscos na manipulação e exploração do homem pelo homem. A reunião realizada na Unesco serve como um respiro de alívio. Mostra que ainda temos pessoas dispostas a lutar pelo que é certo, priorizando a ética e os direitos humanos. Não apenas o dinheiro. A reunião mostra também a importância de regulamentar as neurotecnologias para nossa própria proteção. Afinal, não adianta ter o avanço tecnológico sem ter também o respeito ao valor do que é ser humano. O poder de controle mental sempre foi objeto de fascínio, mistério e, é claro, medo. As vespas parasitoides e o fungo cordíceps nos mostram o quão assustador, mas ao mesmo tempo incrível é o poder de manipular a mente e o comportamento de outro ser vivo. Agora, nós, seres humanos, estamos diante da capacidade de fazer o mesmo. Mas a questão permanece. Quais seriam as implicações morais e éticas de tudo isso? Bom, nós não sabemos ao certo completamente ainda. Porque afinal de contas, o poder de controle mental ainda parece ficção. Mas as suas consequências são bem reais. Assim como a aranha e a barata não têm escolha, mas caem presas ao controle da vespa, devemos nos perguntar quem terá o controle sobre as nossas mentes. Essa é uma questão que precisa ser debatida por todos, pois toca em nossos direitos fundamentais de privacidade, de reabítrio e dignidade. Por isso, nós devemos avançar com coragem e sabedoria, guiados pela ciência e fortalecidos pela ética. Com o uso correto dessas tecnologias, pense em todas as doenças neurológicas que poderiam ser curadas, nas deficiências físicas que poderiam ser superadas e em todas as maneiras pelas quais poderíamos expandir nossa experiência de ser humano. Pois é, as possibilidades são muitas. Tanto quanto a nossa imaginação. E quem sabe nossas mentes não possam encontrar, enfim, uma grande liberdade no controle mental. E nós não temos controle nenhum que o universo vai acabar. Agora, para saber por que bananas estão acelerando a destruição do universo, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E tchau.